Fala galera da Powerbomb Brasil, eu sou o Leandro Atala e trago notícia sobre o New Day, ou talvez não mais New Day. Uma coisa muito curiosa aconteceu no último SmackDown. O Big E e o Kofi Kingston lutaram juntos, o que já aconteceu por várias vezes, e eles eram o New Day, certo? Mas dessa vez eles foram anunciados como Big E e Kofi Kingston. Além disso, eles não estavam usando roupas das mesmas cores, eram roupas diferentes. Porque geralmente o New Day usa roupas parecidas e são anunciados como New Day. E isso criou uma confusão na minha cabeça, eu acredito que em outras pessoas que perceberam esses detalhes, né? Porque eles juntos são New Day, sempre foram anunciados como New Day. E eles sempre lutavam com roupas combinando, da mesma cor, né? E não aconteceu nem o nome e nem a roupa. E além disso, o Fightful Select informou que Vince McMahon baniu o nome New Day da programação da WWE. Ou seja, eles não podem ser anunciados como New Day. E por quê? Não se sabe. Como a gente já tinha relatado aqui em outro momento, o Big E estava lutando individualmente. E ele era o campeão da WWE, né? Até perdeu o cinturão pro Bob Lashley. O Big E foi jogado de volta pra dupla, né? Pro New Day, eu acho que pro SmackDown, né? Foi movido e muita gente se desanimou porque isso significava o fim do push individual que ele estava recebendo. Mas parece, pelos indícios que eu estou vendo, parece que eles ainda devem utilizar o Big E de forma individual. Mas por que eu fiquei muito confuso com isso tudo? Porque o Xavier Woods está machucado. Então, em algum momento ele vai voltar. E quando ele voltar, os três na WWE, a gente logo pensa. Cara, eles vão juntar e vão chamar de New Day de novo. Então, agora eu vou especular. Pra mim, o Vince pode estar esperando o Xavier Woods, ou Xavier Woods, não sei como você chama. Está esperando ele voltar pra juntar os três como New Day mais uma vez. Ou o Vince cansou, como muita gente já cansou, do New Day. E vai dar uma carreira individual pra cada um dos três. Eu acredito que o Xavier poderia ir muito mais longe. Muito além do Rei do Ring, por exemplo. Eu acredito que o Big E deveria continuar recebendo um push como estava. E o Kofi Kingston, um lutador mais experiente, que merece mais destaque. Mas eu acho bem pouco provável que ele receba algum outro destaque na WWE. E é isso. Talvez o New Day esteja com os dias contados. Talvez a WWE possa estar aos poucos já anunciando que eles não vão mais ser essa parceria toda. Eu queria muito ver um heel turn de um dos três. Eu já falei isso. Iria ficar parecido com a Shield? Não tem problema. Faz o heel turn de dois logo. O Xavier e o Big E atacam o Kofi. Ou o Kofi e o Big E atacam o Xavier. Sei lá. Mas cria alguma storyline aí. E vamos separar eles e criar uma storyline de um ano com os três. Pronto. Eu queria uma separação assim. Aí depois de um ano, junta eles de novo. Pronto. Aí eu ficaria feliz de novo em ver o New Day lutando. Porque acaba cansando. Eles são excelentes. Eu gosto muito do New Day. Mas infelizmente se torna cansativo. Ver eles sempre na mesma coisa. E ganhando cinturão por pouco tempo. Pega um cinturão, fica um pouco tempo e perde. Pega um cinturão, fica um pouco tempo e perde. Sempre nessa mesma história. Sempre lutando contra os usos. Sempre lutando contra os Street Profits. E nunca tem uma mudança real. Então, fica aqui também a minha opinião no meio dessa minha especulação. E por que você acha que o Vinci baneu esse nome, hein? Diz aí nos comentários. E é essa a notícia. E até a próxima. Valeu!